E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rocket League. Eu comecei saindo bem mal ali na bola, hein? Deixei o leitão ali com o caminho livre pra ele bater pro gol, mas o meu brother já chegou tirando, nem vi o nome do brother ali. É agora, é agora, brilha Patife, brilha, o cara atirou, caralho, o cara atirou. Beleza, voltamos, calma, e aí galera, beleza? Bom, eu já gravei a última partida, mas deu errado na real, porque o brother deu o Rage Kit, um brother do meu time. Eu joguei melhor. Ah! Se não teve o vestimento de espada um pouquinho mais ali, um pouquinho melhor na real. Hum, bosta, agora deu ruim, hein? Boa, garoto. Beleza, calma, tamo na batida. Tamo no bat... Tidão! Empurrei o brother e a bola e tudo pro gol, caralho! Incêndia, velho! É o Nexus, meu parcero. Empurrei tudo, velho, olha aí. Olha! Ah, não, o brother já... Nossa senhora, mas saiu tudo rodopiano ali, viado. Ó os caras, pati, pati. Estou deixando. Ah! 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 Chola mais, amiguinho! Chola aí, ó. Tá deixando o quê, rapaz? Me respeita. Eu não vou nem falar no áudio pra ele não ver que sou eu mesmo, entendeu? É migué. O cara tá dando mó miguezão aí, louco. Até porque aqui na Steam, todo mundo tá ligado que eu não sou só patife. Eu sou patifextreme. Todo mundo sabe minha tag na Steam. Não vem com papinho não, rapaz. Você me respeita, jovens! E outra, ninguém perde ranqueado assim de graça também, não. Bolaço. Ah, cacete! Mano, a partida tá muito boa, velho. A gente já começou... Opa, sai daqui, rapaz. Peraí que o brother chegou ali batendo. Eu não vou nem responder nessa. Normalmente eu respondo pessoal e tal, mas eu não vou responder hoje porque o brother veio da miguez que tá deixando eu ganhar. E aí é zoado, né? Porque aí realmente vai parecer que ele realmente tá deixando eu ganhar. Opa! Vai agora, vai. Tira essa bala daí. Boa, garoto! Ih, peraí que deu ruim, hein? Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Deu muito ruim! Oi, caralho! Mano que eu mando duas ali no teto, tio! Vai, Nexus! Empurra pro gol, rapaz! Ai, joguei muito mal agora. A bola veio meio de ladozinho, eu não soube pegar ela. Uh, perdi essa aqui. Caralho, tá foda. A partida tá boa, o Nexus errou. Ai, não podia ter errado essa, Nexus! Ah! Bosta, acabou o turbo na hora errada. A partida daqui, rapaz! Ah! Vamos aí, vamos aí, vamos aí! Ah! Não consegui, caralho! Calma, posicionei aqui. Põe! Mano, tá muito treta essa partida aqui, jovens. Mas tá boa, já tô curtindo já, jovens. Tô curtindo muito. Posicionei. Bola quicada. Ai, meu Deus! Vamos jogar lá pra dentro da área agora. Calma, não deixa. Não dá espaço. E agora você... Play! Joguei pro meio. Caralho, o que o Nexus tá fazendo, parceiro? Eu tô aqui tretando com os dois, o cara tá lá na base, tio. Brincando de pegar turbo? Ah, eu errei, velho. Caceta! Caceta, não! Tira daí, Nexus! O Nexus ficou fazendo nada. Eu não entendi. Mas a partida tá realmente muito boa. Eu vim pedir sorry ainda. Porra, né? Você tá me tirando, parceiro? Vamos jogar, velho! Vamos pro jogo, tio! O jogo tá bom, por enquanto. Mesmo assim, mesmo tendo empatado, tá boa a partida. Vamos ver se o Matt vai sair nessa bola. Saiu, turbou. Caralho, o maluco foi bem nessa. A gente também comprou a treta aqui, né? Pegar esse turbo daqui. Ah, consegui ainda dar essa batidinha que atrapalhou um pouco o Matt. Não deixou ele montar o contato. A chance de dar merda é muito alta. A chance de dar merda era muito alta. E deu a merda, senhores! Agora eu vou até falar com o cara pra ver se ele deixa mesmo ganhar. Mas enfim, já se lembra, vocês devem mais. Rock, te liguei. É muito importante que vocês deixem o seu joinha, o seu favorito. Se inscrevam no canal para muito mais conteúdo. Vai sempre ter aí o maluco falando leitão ali, falando boa, Patife. Olha, os caras acham que sou eu. E se não for eu, velho? E se não for eu, tio? Vocês vão ficar gritando pra todo Patife aí na internet, rapaz? Toma mais esse gol, fera! Aí sim, hein, velho? Meu Deus! Posicionei muito bem aqui. Olha! Caraca, fazia tempo que eu não mandava um rebote assim, hein, tio? Tá me tirando! Tá me tirando! Eu preciso imitar uma voz e falar que não é o Patife, né? Mas eu não consigo, velho. Pati e fudido. É, é. Pati e fudido. Aí sim. Mano, o brother é engraçado. Ele tá arriscando falar com alguém pensando que aconteceu. Gente, tem fakes meus na internet, viu? Ai, caralho! Que agonia! Meu Deus! Que nervoso! Meu terceiro gol na partida, né? Nem sempre pro lado certo. Que ódio, velho. Eu tentei de tudo pra conseguir não perder essa bola aí. Tudo bem. Vamos ver. Tá. Eu vou ter que disparar aqui no turbo. Disparei. Calmou. Aqui, ó. Opa, beleza. Ganhamos aqui do leitãozito. Oh, my medicine, safado. Chegou tirando tudo ali, rapá. Agora sim, ó. Pulei. Ah, não. Deu merda. Deu merda. Deu merda. O leitão errou. Ainda bem. Caralho, ia dar uma merda enorme ali. Chegou o Nexus batendo. A bola quicada. Opa, consegui posicionar bem agora. Não, eles não... Alguém vai chegar atirando. Não é possível. Sabia que o Matt ia chegar atirando nessa. Sai daqui. Sai, Matt. Sai, Matt. Ah, não. Não, 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 não. Um chutaço do leitão, jovens. Ah, agora fodeu. Agora fodeu, senhores. Eu tentei o meu melhor. Eu fiz dois gols. O Nexus não ajudou muito. O leitão e o Matt são inscritos. Então, consequentemente, eles jogam bem, entendeu? Eu sabia que eles jogavam bem. Tinha nem muito o que argumentar, né? O cara, quando é meu inscrito, ele não joga mal nunca. Opa, joguei pra lá. Já basta eu pra jogar mal aqui o meu inscrito ou não? Olha, caralho. O Matt acertou um chute agora, hein, mano? Vai entrar. Vai fazer um baita de um gol. Não fez, não. Caraca, tio. Essa foi por pouco, hein? Chega aqui, ó. Botando uma pressãozinha aqui, ó. Ai, cacete! Mas tá foda mesmo, velho. Eu tô oficialmente jogando sozinho. O Nexus, coitado. Não sabe o que tá fazendo aqui, não, mano. Não sabe, coitaduzinho. Coitaduzinho. Não dá nem pra culpar o cara, né, velho? Pegou a partida dos brothers se xingando, se conhecendo. Tá uma merda. Ai, nossa, joguei mal pra caralho. Puta que pariu. Joguei mal pra caralho. Ih, agora terminou de fudendo. Boa, Nexus! Tentei ainda, mas também não deu. Eu tentei... Eu tentei tirar do leitão e ajeitar pro gol, né? Eu consegui tirar do leitão, mas não consegui... Ai, caralho. É agora. Ah, errei. Acabou. Bom, meus amores, eu vou terminar mais uma partida dessa vez com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, o seu favorito, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. E muito obrigado pelo apoio de vocês, não só com esse vídeo, mas com todos os outros. Espero vocês numa próxima. Um abraço do Patife. Até lá. E valeu! E valeu!